Temos aqui a nossa convidada de hoje, meu querido Zuzu. Você, por favor, poderia apresentá-la à nossa audiência. Está aqui presencialmente. Vamos falar aqui com a deputada federal pelo Cidadania. Foi considerada, olha só, a melhor parlamentar do Distrito Federal pelo ranking dos políticos. Vamos aplaudir aqui, Paula Belmont. Vamos aplaudir. Tudo bem, Paula? Seja bem-vindo. Muito bom, muito grata. Fico muito feliz de estar aqui conhecendo vocês aí ao vivo e a cores, né? Legal. Eu vi que você é mãe de seis filhos. Primeiro, já adiantar a Feliz Dia das Mães. Por isso que você bolou essa causa aí das escolas? É, não só a causa das escolas, mas é a minha entrada na política. Eu nunca tive na política, eu nunca tive vida pública. Eu morava fora do país. E eu tive em 2014, infelizmente, um acidente com um filho meu de dois anos de idade que não está mais aqui conosco. E quando voltamos ao Brasil, montamos um instituto para atender crianças e quando a gente viu a situação das nossas crianças, que não tem título de eleitora, eu gosto de frisar isso, porque é muito bonito de se falar de criança, mas as políticas não chegam para as crianças, elas são altamente vulneráveis. Então, foi aí que nós decidimos entrar para a política e, desde então, a minha bandeira é a defesa, principalmente, dessas crianças e jovens que estão aí vulneráveis ao nosso país, ao Estado, e estamos aí com essa defesa. Muito bom. Muitos meus sentimentos também. Também eu estava estudando suas pautas, você também fala muito de combate a privilégios, né? E aí eu queria que você falasse um pouco quais privilégios um parlamentar tem e as pessoas nem imaginam. Bom, eu tenho três grandes pilares no meu mandato, né? Que é a defesa da criança e dos adolescentes, a fiscalização e o empreendedorismo, né? Porque quando a gente começa a defender crianças e jovens, a gente percebe o seguinte, que se a gente não gera emprego, não temos como a gente conseguir defender, né? Essa criançada toda. E, nesse sentido, a fiscalização, ela vem muito a ver com essa questão de privilégios, né? Eu, graças a Deus, eu entrei na política não devendo nada para ninguém. Eu não tenho nenhum cargo público, nem âmbito federal, nem estadual. Não faço uso de nenhuma cota parlamentar. Eu sou a deputada mais econômica do Brasil hoje. Eu queria que você falasse, sim, dos privilégios. E aí, quando você chega no parlamento, independente de você morar... Por exemplo, eu sou de Brasília, né? Independente de eu morar em Brasília, eu tenho direito a... Eu não, os deputados, eu abri mão de tudo isso. Direito a apartamento funcional, ou se você pode pegar o apartamento, ou você pode pegar um valor para que você possa alugar esse apartamento. Você tem auxílio mudança, quer dizer, eu sou uma parlamentar de Brasília, e você tem auxílio à mudança. Tanto no início do seu mandato, quanto no final do seu mandato também. E é interessante que é um dos projetos que eu tenho logo, que eu protocolei, que é o seguinte, mesmo que você é reeleito, você recebe auxílio mudança também, de novo. Meu Deus. Quanto se gasta em auxílio mudança? Me parece que são 34 mil. Nossa, mas está mudando a frota. A frota. A frota da perna, né? Para ir, para voltar, 68 vezes o número de deputados. Isso mudou porque antigamente, na época do Eduardo Cunha, nós não, eles tinham o 14º salário, né? Então, assim, foi uma trocadinha que eles fizeram, e deram isso para os parlamentares. É surreal. Mas, assim, o que eu quero... Mas isso aí foi na época do Juscelino. Porque o que aconteceu? O Juscelino era um puta megalomania. Sim. Capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Queria levar todo mundo. Aí ele falou, vou fazer a cidade e tal, não sei o que. Aí ele fez Brasília. Fez Brasília. Do zero. Do zero, fez Brasília. Foi aquela festa. Só que ninguém queria trabalhar em Brasília. É. Aí o que ele precisou fazer? Ele precisou dobrar o salário de todo mundo. Ele precisou dar vantagem. Dobrar o salário. O cara trabalhava no Rio e falava, não, vamos para lá que eu vou dobrar o seu salário. A mulher trabalhava, quadruplicava o salário. Aí para todo mundo ir para Brasília, ele criou tudo isso. Só que aí, quando você tem vantagem, nunca mais... Você tira. Essas vantagens nunca mais saíram da... Nada é mais... Nada é mais gostoso do que você manter... Nada é mais permanente do que um benefício. Do que um benefício. Eu quero chamar atenção a respeito disso. Até uma grande oportunidade para nós esclarecermos, que eu sei que vocês têm muita audiência. Todo mundo fala do salário do deputado, que é um salário realmente alto. É 33 mil, né? É, 33 mil. Fala dessas cotas parlamentares. Mas ninguém fala o que está atrás do deputado. E que isso é muito importante e que me chama muita atenção. Por exemplo, se você entra na minha página ou na página de qualquer deputado, é altamente mostrado, inclusive, nota fiscal e CPF, do que eu gasto, do que o outro gasta e tudo. Mas, atrás disso, existem comissões, existem custos que não são mostrados nem para mim. Só para vocês terem uma ideia, o custo do parlamento, e não é dos deputados e senadores, é de 12 bilhões anuais. É um orçamento muito superior a muitos estados aqui do Brasil. Então, é algo que nós precisamos entender o custo desse parlamento. Esse custo do parlamento, será que nós precisamos de tantos? A gente sabe que hoje a gente está num momento de crise, né? Então, aqui, estamos defendendo sempre o empreendedorismo, emprego, geração de emprego para as pessoas. Mas será que nós precisamos de tantas pessoas para fazer coisas para nós? Eu achei muito legal o esquema aqui, nós pegamos a nossa água, a gente pega o cafezinho. Por que um deputado não pode fazer isso? Era para, na verdade, o que eu acho. Mas eu acho isso muito legal, porque eu moro fora do país e é assim que funciona, não tem essa frescura de coisa. Eu entendo que, às vezes, é necessário. Mas, então, precisamos, e aí vem o PL, que eu acho importante, a educação. Como que a gente transforma um eleitor? Como que a gente transforma o nosso país? Tem outra maneira, se não for para uma educação de qualidade? Ô, deputada, já que a gente está falando em economia, em questão de gasto, custo, a gente teve essa notícia que a gente comentou no começo do programa, da reforma tributária. Você que está lá no front, lá em Brasília, o que aconteceu com essa reforma tributária? Ela vai atrasar, não vai passar? Dá um panorama para a gente. Pois é, ontem, o que aconteceu? Foi marcado a leitura desse... Eu faço parte das duas comissões, né? Eu faço parte dessa comissão mista, que são 25 parlamentares da Câmara Federal. Sou uma das 25 parlamentares que faço parte. Nós estávamos ali na leitura. O deputado Agnaldo fez a leitura do relatório. Mas o presidente Artulira achou por bem, por conta da quantidade de sessões que já haviam passado, de que ele não renovasse essa comissão. Agora, o parlamento, e eu tenho certeza que o presidente Artulira, ele tem a total convicção que o Brasil precisa de reformas. Então, eu vejo que, com certeza, vai se ter uma alternativa, porque a comissão foi extinta. Esse relatório acabou que não temos, assim, vamos supor, algo definitivo. E ontem eu também estava numa audiência pública com o ministro Paulo Guedes, e o ministro Paulo Guedes também disse que vai trazer uma alternativa. Eles já tinham apresentado uma alternativa, uma alternativa que ficou faltando aí alguns braços e pernas, mas eu acredito que ele deva ser complementado agora, para que a gente possa realmente gerar emprego. Porque nós estamos, eu acho que o Brasil nunca passou por um desemprego tão grande, né? E quando a gente fala isso, é muito sério, porque as pessoas estão passando fome mesmo. Essa é a nossa realidade. Deputada, você, enfim, hastei essa bandeira em defesa das crianças, e talvez a maior vulnerabilidade que elas estão passando no momento é a falta de aulas presenciais. Queria que você também desse um panorama sobre o retrocesso no aprendizado das crianças brasileiras. E você é uma das autoras da PL 5595, que fala sobre exatamente isso, a volta das aulas presenciais. É, eu agradeço muito essa oportunidade de estar explicando um projeto que eu recebi carta de várias entidades sindicais, inclusive CUT, eu achei tão legal assim, ter essa oportunidade de sindicatos se reunirem para falar do nosso projeto. No sentido do que? Esse projeto, eu sou autora e nós temos mais três coautores, que é a deputada Adriana Ventura, a deputada Aline Sleutis e o deputado general Peternelli. O que que traz isso? Traz que a educação é uma... a educação presencial é uma atividade essencial. Nesse sentido, quando a gente fala que a educação é uma atividade essencial, nós estamos trazendo o que? É a oportunidade das escolas abrirem, porque hoje no Brasil é muito importante, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar trazendo essa visão para muitos que estejam nos escutando. Primeiro, nós temos vários pareceres que criança é menos vulnerável a pegar e transmitir a Covid-19. Isso é uma realidade. Já caiu por terra aquela questão de transmissão em superfície, é muito mais difícil. Então, primeira coisa é um ambiente seguro. Segunda coisa que nós estamos defendendo aqui, principalmente os mais vulneráveis, porque as escolas particulares, elas já estão abertas praticamente no Brasil inteiro. Então, eu sou fruto de escola pública, eu estudei a minha vida toda, desde o jardim ao segundo grau e ainda com dislexia. Então, eu sei a dificuldade de que é estudar em uma escola pública e ainda às vezes com grau de dificuldade pessoal. Bem, o que que nós estamos defendendo? A reabertura das escolas. O Brasil é o campeão de crianças fora da sala de aula. Quando a gente fala assim, ah, é campeão fora da sala de aula, a gente acha que o segundo lugar está ali perto. Aí eu vou dar um número para vocês. A média mundial, a média mundial são 22 semanas de crianças fora da sala de aula. A média nacional é mais de 60 semanas. É muita diferença. Então, eu na minha época, eu já senti uma diferença da escola particular para a escola pública. E imagina agora o que que nós estamos fazendo com a educação do nosso país. Evasão escolar, crianças que estão vulneráveis com seus abusadores e violentadores. Crianças aqui no Distrito Federal, por exemplo, é um absurdo, Emílio. As crianças estavam recebendo R$ 3,00 por conta da merenda escolar, porque não estavam se alimentando, porque tem muita criança que vai se alimentar para a escola. O secretário fala que não pode voltar aulas, mas parou de pagar as crianças. Parou de pagar e está comprando merenda. É uma coisa perecível. Quer dizer, é uma vergonha como se trata a educação no país. É uma vergonha. Então, nós precisamos fazer com que os professores se sintam seguros. A gente está fazendo a priorização de todos os servidores da educação, tanto administrativo, servidores de limpeza, merendeira. Mas queremos as nossas crianças na sala de aula, que é um ambiente seguro e é um ambiente que nós vamos mudar o Brasil. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, o Brasil inteiro, fazer um pacto na educação e no futuro do nosso país. Muito bem. Mas isso vai chegar para o povo? O problema é chegar, né, deputada? Olha, é... O discurso é bonito. Os sindicatos, os professores... Os sindicatos, os professores... Os professores têm essa polêmica que os professores... Eu não vou nem dizer os professores, eu vou dizer os sindicatos. Porque, olha só, o que você trouxe é muito sério. Eu fiz uma live esses dias com o pessoal do Ceará. Procuradores e defensores públicos. Olha só o que eles me explicaram. As autoridades sanitárias foram visitar todas as escolas e separaram. Olha, essa escola aqui pode voltar, a outra escola não pode voltar. Os defensores públicos falaram, pode voltar. O procurador falou, pode voltar. Pergunta se voltou. Não. Claro que não. Então, aí tem pessoas que falam assim, mas as escolas não têm banheiro, outra não tem coisa... É verdade, existem escolas que não têm banheiro. Mas que essas sejam visíveis. Porque se a gente coloca tudo num nível... Nivelando só, a gente não vê ninguém. E por isso que eu digo sindicato. Sindicato que não quer voltar porque professor está sofrendo, porque ele sabe que as nossas crianças precisam. Eu vi professor chorando porque sabe que a... Até vou falar o nome da criança. A Aline não tinha o que comer. Terrível. Então, é muito sério. E nós precisamos fazer que o nosso Brasil é um pacto. Como que está o projeto, Emílio? Você falou assim, vai chegar? Vai. Se Deus quiser, vem chegar. E por isso que nós estamos aqui pedindo o apoio da população. Nós enfrentamos uma obstrução de sete horas na Câmara Federal. Ficamos até uma hora da manhã votando esse projeto. Um projeto que tinha toda a oposição, infelizmente, defendendo direitos corporativos, não defendendo as nossas crianças e jovens. Conseguimos vencer, graças a Deus, o povo, a população, as mães nos representando. E agora está no Senado. Estava pautado para terça-feira, por conta do horário que eles terminam normalmente a sessão, oito horas. Então, eles remanejaram e não foi tirado de pauta, é importante deixar claro isso. Remanejaram para agora, quinta-feira, e se Deus quiser, vamos voltar. Aí, aprovando, vai. Aí, sancionado. E só complementando o Marinho aqui, você acredita que essa geração vai ter uma defasagem? Olha... E também aula online funciona ou ensina a distância? Qual a sua opinião? É, olha, é o seguinte. A aula online funciona para quem tem condições internet, né? A gente sabe que as pessoas não têm internet. 5G, maravilhoso. É. Então, precisamos aí... E para a idade, né? E para a idade também. A criança de até 6 anos não consegue se consultar. Ou deputada... Imagina que eu favei a desada, segurar a cadeirinha, a caneta? Não tem melhor lógica isso. Então, a gente está pedindo para que volte às aulas, tendo esse cuidado com os professores, deixando claro. Eu quero deixar três pontos claros no projeto que teve muita fake news em relação a ele. Primeiro, a autonomia dos estados. Quer dizer, cada governador, ele sabe o que está acontecendo na tua cidade. Então, ele sabe que aquela escola pode voltar, aquela outra escola não pode. Ele tem autonomia e o projeto prevê isso. Outra coisa que é importante é priorização na vacina de todos os servidores da educação. Então, assim, merendeira, auxiliar de limpeza... Independentemente da idade? Porque aqui em São Paulo, se não me engano, é acima de 48, né? Independente de idade, o projeto visa isso. E o segundo ponto, a autonomia dos pais. Porque tem pais que estão com medo. E é natural isso. Lá em Brasília, por exemplo, quando as escolas, desde setembro, privadas começaram a funcionar, os pais começaram assim. Em 30% mandavam, os outros 70% não mandavam. Quando chegou no final do ano, os pais estavam brigando que queriam mandar todas as crianças para a escola. Então, é natural que esse processo de segurança, ele vá ser construído. E não vamos deixar o nosso Brasil perder essa geração. Essa geração, a Unicef soltou um estudo dizendo o seguinte, que será, infelizmente, a geração que os filhos serão menos inteligentes do que os pais. É muito sério, porque normalmente os filhos traçam os pais e mais pobres. Ô, deputada, como que vê, você falou, a autonomia dos estados. Qual é o critério que vai ser empregado pelos governadores e tudo mais, para saber se essa escola tem condição ou não? Porque, como falou do estudo, que as crianças não transmitem e tudo mais. Qual que é o critério? Tipo, tem condição ou não tem? Nós fizemos um protocolo básico, porque nós estamos ali fazendo uma lei federal. Então, assim, a gente tem que olhar até onde a gente pode ir. Então, fica também para cada estado também ter, e já existem, todos os estados já têm o seu protocolo de segurança. E é como eu disse aqui no Ceará. O que aconteceu? As autoridades sanitárias vão visitar as escolas e falam, olha, essa escola aqui, ela tem como tender, vamos supor, 40% da turma daquela sala de aula, faz um sistema híbrido, uma semana vem um, outra semana vem outro. Agora, tem escola que realmente, infelizmente, muitas vezes não tem nem janela. Essas escolas, os governadores vão ter a opção de mantê-las fechadas, mas aí traz uma coisa que eu acho que é o bonito do projeto também. Porque é muito fácil, deputado, às vezes a gente ouvir lá no discurso, não, porque tem escola que não tem saneamento básico, mas são os deputados que não votaram exatamente... Deputada, mas você não acha que foi tudo uma politicagem que acabou acontecendo nisso? Porque se você pegar a educação, foi a última coisa a ser colocada. Era, vamos abrir cabeleireiro, vamos abrir não sei o quê, vamos abrir não sei o quê, escola estava lá por último. Escola estava por último. Essa que, isso que eu acho que foi, que foi, aconteceu. Virou tudo uma política. Entrou sindicato, entrou político querendo... Mas aqui em São Paulo abriu comércio, abriu igreja... Abriu tudo, não abriu escola. Abriu bar antes de escola, abriu bar antes de escola. Sim, sim, tudo antes de escola e não foi discutido isso. E é isso que eu falo para você, que você estava falando da vulnerabilidade. Eu acho que uma sociedade que não protege os vulneráveis, na minha opinião, são os velhos e as crianças, não tem muito futuro. Não tem muito futuro. E ele fica discutindo se a escola tem janela, se não tem janela. Tem uma foto que eu gostaria de mostrar para vocês, para ilustrar a diferença do conceito que a gente tem. Essa foto é uma foto de Hiroshima, depois caiu a bomba. Caiu a bomba atômica em Hiroshima, no Japão. E depois, na outra semana, o professor foi lá, juntou... Sem teto o negócio. Juntou, não tem teto, não tem nada, mas ele continuou com a educação das crianças. Então, essa é que faz a diferença do Japão e do Brasil. Aqui o cara está discutindo se tem banheiro, se tem escola lá. Caiu a bomba, não tem outra condição. Mas eu vou dizer, Emílio, que isso é tudo... Isso aí ilustra. Isso aí ilustra o blá-blá-blá que a gente tem, esse grande blá-blá-blá que o político fica falando, e nada acontece. E nada rola. Ninguém vai fazer porra nenhuma. Não, mas nós temos muito político que está defendendo isso, e a gente está apoiando, e estamos precisando de apoio da população para pressionar. Agora é pressão nos senadores, cada estado tem três senadores. Então, que vocês, quem esteja me escutando, mande lá uma mensagem para o seu senador, falando, olha, vamos voltar à sala de aula, porque é o futuro do nosso país que está em jogo. Então, nós estamos precisando desse apoio, é por isso que eu estou aqui pedindo esse apoio. Ô, deputada, só por curiosidade, quem foi contra o projeto? Olha, quem foi contra normalmente é partido de esquerda, né? E aí, que foram todos os partidos da esquerda aqui que foram contra, que fizeram uma obstrução grande, foram sete horas de obstrução desse projeto, e infelizmente são exatamente os que não votaram o marco regulatório do saneamento básico, que estavam falando de saneamento básico, são os mesmos deputados que têm sete mandatos, mas falam que lá na escola da sua vizinhança não tem água, quer dizer, como que os caras fazem um negócio desse? Deixaram o país nessa situação e estão querendo votar. E aí, Emília, eu trago aqui, não são os professores que são culpados, não, eu vou dizer o seguinte, eu vejo que nós, uma organização para que a gente possa defender os direitos e tudo, é algo muito bem-vindo, mas os sindicatos no Brasil, eu posso dizer que é uma podridão. São grandes negócios, né? Muitos negócios. Eu estou defendendo aqui a vida, a dignidade, sabe o que o sindicato do Distrito Federal fez? Me colocou uma foto minha junto com a palavra genocida. Aí meu filho, de cinco anos de idade, chega lá na escola e fala, ó mãe, olha o que estão falando da senhora. Isso é política, deputada. É um absurdo, mas é um absurdo. É político, entendeu? Deputada, e a melhor forma de promover a inclusão econômica e ascensão social desses vulneráveis é a bandeira do empreendedorismo que você também defende tão forte, tão fortemente. Aí eu queria te perguntar, você acha que o empreendedorismo de modo geral já está avançando ou retrocedendo no Brasil nos últimos anos? Eu vejo que nós temos que mudar, eu sou uma pessoa que fiz a indicação logo para que as nossas crianças tivessem matemática financeira e empreendedorismo na sala de aula. Por quê? Porque nós temos que mudar a visão das crianças em relação a como que se olha o Estado. O Estado tem que promover, e eu sou uma grande defensora disso, de três grandes bandeiras. Ele tem que promover uma educação de qualidade, de extrema qualidade, pensando no futuro, saúde e segurança pública. O restante as pessoas têm que conseguir com seus próprios méritos, mas elas só vão conseguir se for pavimentada essa estrutura da educação. Não tem outra maneira. Então, eu sou uma grande defensora disso, precisamos fazer reformas, porque ser empreendedora no Brasil não é fácil. Eu sou uma empreendedora no Brasil e sei o tanto que os impostos, a insegurança jurídica atrapalha. O Brasil, a grande maioria das empresas são microempresários, porque quando a gente fala de empresário, a gente acha que é o magnata lá. É. Não é nada disso, é aquele acordador que acorda domingo, que não tem feriado, que muitas vezes pega ali junto o seu dinheiro para manter o seu negócio e manter o emprego. É isso que nós precisamos defender. Muito bem, deputada. Você fala bonito, você é muito linda. É linda. Tem seis filhos, é isso? Tem seis filhos, eu tenho uma filha de 25 anos e uma criancinha de 3 anos. Isso é que é vontade, Zuzu. É isso aí. Deputada, então vamos lá, trocando em miúdos, isso aí é para quê? Para a população pressionar os senadores, trocando em miúdos. O que é essa PL? Esse projeto de lei, ele traz a educação como atividade essencial e é importante dizer isso. Grata, mais uma vez, e o milho, essa educação como atividade essencial não será só no momento da pandemia. Nós vamos estar mudando o percurso da educação no Brasil. É algo transformador na educação do Brasil. A gente coloca educação como atividade essencial. Não é uma surpresa não ser ainda no Brasil? Exato, sim. Então, assim, é algo tão óbvio, mas que vai fazer toda a diferença para as nossas crianças. Então, eu estou pedindo para todas as pessoas que estejam nos escutando. Todo o Estado tem três senadores. Existem três senadores. Vai lá na página dos senadores e fala, eu acredito que as crianças precisam estar na sala de aula. A votação será quinta-feira e nós precisamos do apoio da população para que faça pressão aos senadores e que a gente consiga passar por esse projeto. A partir desse projeto sancionado, as escolas, elas terem que ter uma justificativa para não estarem abertas. Boa. É isso que vai atrasar. Vamos ver. Muito simpático. Vamos ver como é que o barco vai andar. O Brasil é um barcão à deriva. A votação. Vamos ver para onde vai. Não, sai todo mundo correndo para a PRO, depois sai o fã do barco. Eu vou colocar um desafio aqui pelo pânico. Vocês têm essa audiência aqui, então vocês têm que conseguir aí. Agora, você, vitoriosa, tem que ser o pânico. Então, deixa eu passar aqui para quem... Você pode entrar também na página da deputada, que é Paula... Ela é de Brasília. Sim, Brasília. Ela é de Brasília. Você pode entrar na página dela, que deve ter todo o caminho aí para você poder colaborar com essa. É um absurdo, né? Lando um inbox elegante. A educação não ser a prioridade. Mas isso a gente acompanhou na pandemia, o tempo... Falamos várias vezes aqui sobre isso, que a educação não era classificada como era. Cabeleireiro era mais importante do que a escola. Porque a escola é um absurdo. E essa foto que você trouxe aí, muito bonita, viu, Emílio? Linda, bonita. E a realidade. Se hoje a gente não tem janela, vamos ficar a fazer fora da sala de aula. Claro. Claro, está aí, ó. Está aí, ó. E o que Japão é hoje? Está aí uma bomba atômica na outra semana, molecada. Voltei em casa. E o que é o Japão hoje, né? Japão. Mas é isso que é o... É assim. Pois é. Tomara que a gente chegue lá. Obrigado, viu, deputada? Eu que agradeço que Deus nos abençoe. Estou contando aí quinta-feira para que a gente possa... Vocês vão comemorar, se Deus quiser, na sexta. É isso aí. Então, ó, para você, no Instagram é paulabelmonteoficial. Instagram, arroba, paulabelmonteoficial. A deputada conversou com a gente. É isso aí, bichão? É isso aí. Obrigado, deputada. Grande mãe. Prazer te conhecer. Prazer também. Apareça quando quiser.